Semana 3 chega no Adote Me, na quinta-feira, dia 19, e eu estou recheada de novidade pra vocês. Já adiantando o assunto, vai chegar 4 novos pets, um novo carrinho de bebê lendário e um novo minigame. Começando pelo carrinho de bebê, todo mundo pensou, ou pelo menos a maioria pensou que era um pet, né? A mãozinha, a mãozinha de esqueleto, fazendo referência à série da Vandinha, né? Mas não, gente, é um carrinho de bebê lendário e ele vai custar 47 mil doces. Tá um pouquinho salgado, mas ele é lendário, então eu achei até que legal. Já o novo minigame, eu tô até com medo de passar tanta raiva nesse jogo, porque, gente, pra vocês terem uma ideia, a gente vai ficar na plataforma. E essa plataforma vai ficar spawnando, tipo, coisas pra tentar derrubar a gente. Então vai ter um canhão que fica jogando as coisas na gente. Aí vai espanar alguns doces, pelo que eu entendi, e aí a gente vai ter que coletar. A cada segundo que a gente fica, a gente vai ganhando bônus de docinhos. Então tem que tentar sobreviver o máximo que conseguir aí nessa plataforma meio louca. E se a tradução não tiver errada, esse novo minigame vai se chamar Embaralhamento Assustador. Mas eu acho que a tradução tá errada, porque tá meio estranho. E finalmente, chegando na parte dos pets, galera do céu, os pets, olha, vocês vão amar. Vai vir um pet incomum, que é o Espantalho Uma Graça. Só que não, né, gente? Tem esses olhos brilhantes, assustador. E ele vai custar 11 mil doces, até que não é muito, vai. Então se você quiser fazer o neonzinho dele, já adianta pra você que você tem que juntar 44 mil doces. E se você quiser fazer o Mega Neon, você vai ter que juntar 176 mil doces. E aí, vocês vão fazer ou não vão? Vai chegar também uma caixa de espantalho, que vai custar 18 mil doces. É, bastante, gente. E nela você terá alguma chance de tirar 3 pets. O primeiro é um raro, que é o Cavalo Espantalho. Muito bonito, por sinal, porque tem os olhinhos brilhantes. E é todo diferenciado. O segundo é um Gato Espantalho, também muito lindo. Eu acho que vai ser o xodó de muitas pessoas. E ele é ultra raro. E o terceiro e último é o famoso Lendário, que é o que todo mundo tava esperando. Que é um Corvo Espantalho, gente. Sim, é tipo um traidor, né? Porque se você for parar pra pensar, o espantalho existe para espantar corvos, essas coisas. E aí, é um Corvo Espantalho até contraditório. Gostei da ideia. E o olhinho dele, pelo que eu vi, é todo verdinho, brilhante. Então, quem nunca teve um Corvinho, aí é a oportunidade, né, gente? Aquelas. Como esse aqui é por sorte, eu não consigo dizer pra vocês quanto vocês precisam de doce pra tá fazendo neon ou Mega Neon. Mas, basicamente, se você quiser comprar 4 boxes, você precisa de 72 mil doces. E se você quiser comprar 16, você precisa de 288 mil doces. E aí, vai depender da sua sorte pra tentar fazer neon ou Mega Neon. Ah, e eu recomendo vocês também a guardarem essas caixas. Porque, quem sabe, no futuro vai valer alguma coisa. Sempre deixa algumas caixas guardadas no seu inventário sem abrir. Porque, quem sabe, você se depara com um colecionador e ele dá alguns pets legais por isso. Além disso, juntem bastante doces. Vão aproveitando. Vocês têm até quinta-feira pra fazer isso. E também junta poções de envelhecimento. Então, se você não sabe juntar poção de envelhecimento, tem aí no canal um videozinho que eu explico mais detalhadamente quantas poções precisa e como você faz pra conseguir essas poções. Espero que eu tenha ajudado. Super beijo e tchau! 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 Tchau!